O estoque de bolsas de sangue na Imoba, aqui em Teixeira, melhorou. Isso foi possível graças à iniciativa popular. Mas não pense que o problema está resolvido. Com a utilização, como a utilização é grande em toda a região, todos os dias voluntários são necessários. A Denise já é doadora há cerca de 7 anos, quando precisou de sangue para a filha. Quando ela começou a tomar o sangue, quando o sangue chegou, você percebia a diferença, a proporção que o sangue ia entrando na veia, você já ia mudando, era visível. Você percebeu uma bolsa que ela tomou. Aí depois daquele dia eu vi a necessidade, eu senti na pele o que é doar sangue. Uma coisa assim que não te faz mal, não te faz falta, não dói. Nossa, é demais. Aí depois, a partir daquele dia, eu falei, enquanto eu puder, eu vou ser doadora. Enquanto eu tiver saúde, eu vou ser uma doadora. A filha dela, Daniela Gigante, está vindo doar pela primeira vez. É uma grande responsabilidade, uma necessidade, um ato de amor. Todos podemos precisar um dia, não sabemos o que pode acontecer. Todos podemos precisar e é muito bom ter esse sangue. Ela disse que não dói nada, não esperava que fosse tão tranquilo. Não estou sentindo nenhum mal-estar, eu tinha tomado café, me alimentei direitinho. Estou sentindo até muito bem, por sinal, e feliz por ter conseguido passar dessa vez. Nailton, que é enfermeiro do Emoba, diz que a falta de sangue é grande. Uma situação que, infelizmente, é comum no centro de coleta. Os sangues de fato RH negativos são os mais difíceis de ser encontrados. Ele diz que é de extrema importância que quem quiser doar, venha doar. Porque a unidade atende a muitos hospitais. O O negativo, o AB negativo, o B negativo, o A negativo, são os sangues que são sempre em evidências, né? De falta, de carência, de precisar de uma quantidade maior desses grupos sanguíneos citados nos nossos estoques. Yasmin faz parte do grupo de jovens evangélicos. Para ela, doar sangue é um ato de solidariedade. O projeto de doar sangue é um projeto de doação de vida. Quando a gente doa sangue, a gente está doando a oportunidade da pessoa viver, continuar a viver. Então, quando você vê os familiares de uma pessoa que está ali em situação de risco, quando ela recebe aquela doação de sangue, ela se torna a pessoa mais feliz, fica muito grata por isso. E realmente é uma ação social, um projeto que a gente pode doar mais oportunidade de vida, mais saúde. O grupo de jovens de uma igreja evangélica aqui da cidade faz a campanha desde 2005 e em Teixeira de Freitas, há mais de cinco anos. Nos últimos dois anos, nós conseguimos doar aqui para o Emova de Teixeira uma média de 100 bolsas de sangue. E o nome do projeto é Vida por Vidas. Seguindo o exemplo de Jesus, nós estamos aqui para ajudar a salvar vidas. Na verdade, a ideia da campanha não é apenas envolver os jovens adventistas. A ideia da campanha é envolver toda a comunidade. Tanto que alguns grupos aderiram também à nossa campanha, as torcidas do Corinthians, as torcidas do Flamengo. Para ser um doador, basicamente você deve ter mais de 18 e menos de 60 anos, seu peso deve ser superior a 50 quilos, se homem, deve ter doado há mais de 60 dias, se mulher, deve ter doado há mais de 90 dias. Não estar grávida, não estar amamentando, já terem se passado pelo menos três meses de parto ou aborto, entre outras exigências. Quem quiser vidoar tem que ficar de olho no horário, isso mesmo. Porque o Emova, a partir do dia 27, vai funcionar de 7h30 da manhã até as 6h da noite, de segunda a sexta-feira. E durante os sábados, funciona de 7h30 da manhã até 1h da tarde. Interessante é dizer que o Emova também está fazendo ações nos municípios. Dessa vez, será a vez de Itanê. Que o Emova também está fazendo ações nos municípios.